Olá, pessoal. Vamos dar início à disciplina Metodologia Científica da Especialização em Matemática, com a coordenação da professora Valessa Zayla. Eu sou a professora Maria Luíza, que vou ministrar essa disciplina. Meus caros acadêmicos, esse material didático, ele corresponde à disciplina metodologia científica, como eu já falei. Foi elaborado visando uma aprendizagem autônoma e os conteúdos foram cuidadosamente selecionados. A linguagem utilizada facilitará seus estudos à distância.